O que é isso? Três carcereiros e o Carniça está morto. Senhor! Ele está pronto. O choque está pronto. É só dar o comando. Estou querendo resolver isso aqui na paz. Solta os restantes. Soltar é um caralho! Não vou falar mais com você não. Agora eu só falo com o secretário de segurança, filha da puta. Você sabe que pode resolver isso aqui sou eu e você. Um caralho! Edson, escute! O que é que você acha que vai acontecer se isso aqui tomar promoção maior? Hein? Acorda, quebra, pro lado do machaco! Porra! Você não vai ter coragem de botar outra chacina aqui demônio que passou na porra da TV. Não vai ter porra de secretário nenhum! Sabe o que vai ter? Vai ter tropa de choque botando no cu! E vocês! E não te aputa! Vai se fuder! Vai se fuder, campeão da puta!